Mais um encontro marcado que nós temos toda segunda e quinta-feira com você que acompanha a programação da TV Nazaré e o programa Diálogo Aberto. É sempre uma alegria a gente passar essa hora juntos para conversar sobre temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um tema muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. O museu. Qual a importância dos museus? O que ele representa para uma sociedade, para a vida cultural, para a vida artística, para a vida histórica de uma cidade, de um país, de uma região? Por que eles devem ser visitados? Como a população pode se aproximar mais dos museus? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós estamos na décima semana nacional dos museus. Vamos saber também por que a importância de celebrar uma semana para desenvolver esse aspecto da importância dos museus. Então, tenho certeza que você vai gostar. E a nossa convidada é uma especialista no assunto. Marisa Mocásio, ela é diretora do Espaço Cultural Casa das Onzes e Janelas, mestre em História da Arte, doutora em Sociologia e professora da UNAMA, da Universidade da Amazônia. Bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um assunto que interessa a toda a população, sem dúvida. É um prazer todo meu de estar participando do Diálogo Aberto. Ok, Marisa. Qual a importância dos museus? Olha, a importância dos museus é que eles, na verdade, são representativos do patrimônio cultural de uma cidade. Eles fazem parte também da identidade desse lugar e da memória desse lugar. Seja por vários aspectos. Porque é um pouco da arte, da história, da memória. Quer dizer, são vários elementos que se encontram ali, que se conjungam para mostrar... Da ciência também, não só da arte. Da arte, da ciência. Você tem outros ângulos, outras representatividades também dentro das tipologias de museu. Por que a gente deve visitar? Porque as pessoas muitas vezes pensam que o museu é uma coisa distante, eu sou para um grupo. Por que é importante visitar o museu, conhecê-los bem? O que é que você diz sobre isso? Primeiro, acho que você ganha conhecimento, ganha uma aproximação com vários objetos, com a sua questão mesmo da sua cultura e de outras culturas que são valorizadas. É um aprendizado, é uma troca também, é uma forma de se identificar também. Sei. Para quem está nos acompanhando, como é que nasceu a ideia dos museus? Os museus, para se tornar uma instituição importante, para se tornar uma instituição famosa hoje, porque se a gente visita muitos lugares, indo visitar um museu, você conhece um pouquinho daquela realidade. Como é que nasceram os museus? Na verdade, as coleções eram feitas nos palácios, ou na igreja, com os objetos, com os santos, que já demonstravam um aspecto, vamos dizer assim, nesse caso, artístico. Depois, tiveram os colecionadores de vários objetos que criaram uma espécie de gabinete de curiosidades. E nesse gabinete você encontrava tudo. Você encontrava bicho empalhado, obra de arte, objetos, os mais variados, e tudo, vamos dizer assim, sem ter exatamente uma organização, uma classificação. Aí, então, depois, aí nasceu praticamente no século XVIII, um museu que foi, vamos dizer assim, então conjugar essa organização, essas classificações, que foi um dos primeiros museus a surgir, que é o Museu do Louvre. Então, a partir daí, na França, e a partir daí também se socializa esse conhecimento, essas obras, quer dizer, então as pessoas mais, vamos dizer, que não iam aos palácios, agora teriam a chance de conhecer esses objetos, de ter contato com tudo que era, que estava sendo mostrado, com as exibições. Aqui no Brasil, professora, como assim, as pessoas, porque a gente sabe, na Europa tem toda essa cultura dos museus, as pessoas conhecem bastante. Como é que a senhora vê aqui, no caso do Brasil, esse interesse, esse relacionamento da população com o museu? Às vezes não é tão fácil, mas acho que uma coisa que é importantíssima dentro desse processo é justamente as ações educativas, que existe, acho que é uma das vocações do museu também é educar. E eu acho que um dos processos importantes também é o contato com as escolas, porque, primeiro, desde criança você também vai criando um hábito. Depois, com universidades, e isso é uma forma, vamos dizer assim, mais direcionada com as escolas, mas você pode também ter um processo de atração, a própria população pode se atrair para ver. Agora, um dos fatos, às vezes, que inibe são as próprias construções dos museus, que, em geral, são construções grandiosas, e isso, às vezes, inibe uma entrada mais, vamos dizer assim, mais espontânea dentro desse campo. Mais popular, no sentido de aproximação. Claro que você também pode dizer, não, aí também, porque muitos museus, os museus são, em geral, tem os ingressos, mas tem também o dia que é gratuito, aberto a todos. Então, há essa possibilidade de visitação e há uma possibilidade também de agendamento nos museus. As escolas podem agendar, não só escolas, mas grupos podem serem agendados, de várias vertentes, você pode, então, solicitar esse agendamento. Sei. Visitar, para a gente que, vamos dizer, o leigo que está olhando de fora ou está observando, visitar é apenas o fato de você ir lá, olhar os objetos, olhar aquilo que está, ou existe algo mais? Nesse encontro, esse relacionamento com o visitante, a pessoa que vai, entre o visitante, que vai olhar aquele cenário, a história daquele momento, daquele local, ou existe algo mais nesse relacionamento? Não, existe algo, né, de você, quer dizer, não é, é só pensar também que você vai se relacionar, não só com aquilo que está sendo exposto, mas com aquele local aonde ele está, quer dizer, com todo um contexto também daquele objeto que está sendo mostrado. E isso também, como a gente estava ali falando sobre essa vocação educacional, você também pode consultar, né, os mediadores sobre alguma dúvida ou sobre algo que você quer saber, você pode participar de oficinas, você pode participar de sessões, né, que às vezes tem, ou de cinemas, ou pode participar de palestras, quer dizer, então, várias coisas, né, formam, né, essa instituição, o museu. Instituição, quer dizer, quando a gente visita, o museu oferece várias possibilidades. Várias possibilidades, quer dizer, você, inclusive, os próprios jornais, né, as televisões divulgam, né, o que é que está acontecendo. Então, o museu, ele é algo que não é fechado, né, e só para, vamos dizer assim, guardar a memória, ele é também para dialogar, né, também para colocar as questões, né, e a gente pensar a nós mesmos e pensar, né, tudo, pensar sobre a nossa vida. É porque a ideia, muitas vezes, que se tem do museu, professor, é que é uma coisa do passado, que guarda, quando se fala, é um museu, né, coisa do passado, é necessariamente só uma coisa do passado, ou ela envolve muito mais elementos? Não, eu acho que ela pode trazer coisas do passado, mas quando ela traz essas coisas do passado, é para também você pensar seu presente, quer dizer assim, a gente pensa, né, e ver a nossa história, é também nos, é como a gente se pensar, como a gente se coloca no mundo. É como nós estamos, né, quer dizer, é um momento de reflexão também. De reflexão também, e de nos entender, né. Sim, interessante. É arte, história, memória, enfim, são vários componentes. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desses vários elementos que compõem, porque eu tenho a impressão que isso ajuda também cada um de nós a quando vai visitar um museu, quando tem um encontro com o Museu Temático, o Museu de Arte Sacra, o Museu, qualquer tipo de coisa, como desenvolver esses vários elementos da arte, da memória, da história? É porque você vai desenvolver esse ar da memória, da história, dependendo do museu que você tem, vai estar visitando. Se você vai ao Museu do Sírio, ele é um museu, né, que, vamos dizer assim, símbolo, vamos dizer, nesse sentido da cultura paraense. O Sírio é um elemento fundamental, então, se a gente vai visitar o Sírio, o Museu do Sírio, então a gente vai encontrar esses elementos que compõem o Sírio, desde os elementos religiosos, como aqueles não religiosos, então tudo que faz o Sírio, toda a cultura que envolve o Sírio. Entender, né, dos elementos da comida, dos elementos que estão na procissão, todos os mantos, né, então isso você vai e vai, e o próprio Sírio tem ações que podem atualizar tudo isso. E se você vai ao Museu do Forte, você tem um museu de origem, né, então ali você vai ver a origem da cidade. O Museu de Arte Sacra, você vai ter o contexto da religião, que tanto pode ser a religião católica, pode não ser a religião católica, né, é um museu onde está voltado, né, e também convive no museu outro tipo de exposição, quer dizer, que isso também vai atualizando o museu, quer dizer, vai tornando... Quer dizer, atualiza a memória, quer dizer, você, como é que eu quero dizer, faz um passeio pela história, porque conhece, não é, um pouquinho daquela realidade, dependendo do aspecto que está tratando o tema, e também atualiza como... Isso, aí você pode pensar a religião hoje, como é que ela, né, vive, o que é que ela traz, né, para nós, o que é que a gente pode pensar dentro da história da religião. Depois tem o aspecto da preservação cultural, artística, histórica, também nesse aspecto, né, quando você vê uma obra de arte, quando você vê... Foi, talvez, graças ao museu, como a senhora dizia no início, que se socializou, há elementos que talvez uma pessoa tinha guardado e depois se colocou em comum. E você conhece aquela beleza, aquela história daquela... E você ainda tem até os museus pessoais, que são museus de histórias pessoais, de vida, quer dizer, isso tudo, e mesmo a gente tem na nossa casa, vamos dizer assim, alguns elementos que são elementos da nossa memória, né, do nosso convívio, da nossa história, que estão relacionadas com histórias dos antepassados, das histórias que estão vindo da família, né. Então você tem um passado, um presente e uma projeção de futuro. Depois, porque as novas gerações também... Eu achei interessante quando a senhora falou do aspecto educacional, porque tem uma continuidade, né, as novas gerações vão assimilando também a história. É como a história de uma família, a história... O museu também você pode ajudar aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, aí conhecendo e dando passos novos em relação ao que está acontecendo no presente, né. Isso mesmo. Ela vai se situar, inclusive, dependendo do museu, ela vai conhecer coisas que ela nunca tinha visto. De repente ela vai dizer, né, vamos dizer assim, mesmo que a gente vai num museu tecnológico, ela vai conhecer uma máquina de escrever que ela não está mais no convívio dela. E, de repente, ela está dentro, né, de um computador, né, de um teclado, né, o telefone, né. Quer dizer, você tem isso falando de tecnologia. Então você vê que você pode ter museus de vários, né, vários tipos. Vários tipos e categorias. Isso eu acho que é interessante. Agora, vamos pensar no Brasil. O brasileiro gosta de visitar museu? Qual é o relacionamento do brasileiro, de um modo geral, com o museu? A senhora, como estudiosa, como, né, que acompanha um pouquinho esse cenário da arte, esse cenário do relacionamento com a população, como é que a senhora vê essa caminhada também do brasileiro com os museus? Eu acho que houve um processo de, vamos dizer assim, desenvolvimento mesmo desse pensamento, né, museológico. Acho que tanto, quando você falou qual é a importância da semana, né, dos museus, ela também tem isso de se pensar enquanto museu e também de ver os processos cada vez melhores que a gente tem de chegar a uma difusão, né, do que é o museu e de, dessa, né, de você ter acesso a tudo isso. É, como eu disse, é um bem que, ele é importante quanto mais pessoas tiverem acesso a ele. Então, acho que nesse sentido houve um desenvolvimento nessas formas de pensar o museu, de apresentar, né, vamos assim, qualquer tipo de exposição, de como chegar, né, a população. Quer dizer, tudo isso está sendo desenvolvido. Tudo isso está em processo. Em processo. Então, são processos importantes. É uma caminhada ainda longa. É caminhada, né, mas acho que a gente, cada vez mais, assim, a gente sente que se abre mais. E o processo educativo tem uma importância muito grande nisso tudo. A escola tem um. A escola e também os mediadores, porque o museu, né, ele, em geral, é composto por uma parte de um setor educativo, um setor de conservação, restauração, um setor de documentação, de pesquisa. A pesquisa é um dado também importante dentro de um processo de museu. Então, tudo isso ajuda, né, a contribuir o processo, né, das pessoas que trabalham com montagem, né, com curadoria. Tudo isso vai fazendo a possibilidade de que seja mostrada uma exposição, que ela seja vista, que ela seja entendida, que ela seja um dado a mais para a compreensão, né, de um conhecimento. Então, acho que isso... Então, esse setor, por exemplo, da educação é um setor que perpassa tudo isso, que é muito importante para que a gente se aproxime do público. A gente vai falar mais dessa aproximação no próximo bloco. Para você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que você está gostando, porque é importante também, porque a gente conhece mais a fundo, a gente se interessa mais. A gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre a importância dos museus, a história e a memória que o museu representa para a vida da sociedade, para a vida da população de uma cidade, de uma região, de um país. E a nossa convidada, vocês acompanharam o primeiro bloco, é uma especialista no assunto. Ela é Marisa Mocásio e ela é diretora do Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, é professora da UNAMA e mestre em História da Arte e doutora em Sociologia. Então, tem um currículo, assim, bem recheado, né, professor? Eu não quis nem dizer todos os títulos. Mas a senhora falava desse encontro, desse contato da população com o museu, que muitas vezes ainda é incipiente em algumas regiões mais ainda. O que é que pode ser feito? Como é que se pode ser trabalhado para que esse encontro se dê com mais frequência? Olha, primeiro, que a gente estava falando desse processo mesmo educativo que deve acontecer, e não deve acontecer só nos museus, né, por exemplo, nas ações educativas, mas também nos colégios e também, vamos dizer assim, para um público mais carente, em termos econômicos, você também tentar, né, os órgãos públicos e... Criar meios para... Ou até empresas, assim, ajudar, por exemplo, na locomoção, né, que é isso que às vezes dificulta a chegada até os museus e mesmo de outros municípios, ou também se levar, por exemplo, a um processo de itinerâncias, algumas coisas, né, ou lugares, alguns municípios, e tendo os seus museus, né, que representem os seus locais, né, isso precisa, claro, de um apoio, de uma ajuda, isso aí também é uma coisa, acho que é uma ação também importante para ser pensada. Por isso que essas parcerias são fundamentais, né? São fundamentais, aí você, por exemplo, o Estado fazer parceria com os municípios, com as prefeituras, né, as relações que podem vir em decorrência disso, né, isso tudo faz com que se pense, né, de uma forma mais ampla e que cada lugar possa também pensar em ter a sua memória, né, representada num espaço e que essa memória, ela não é parada, né, as memórias vão se fazendo com o tempo, então... É um processo contínuo, é um processo cultural também, né? Contínuo que você vê, né, começar como, né, o que é mais representativo do meu lugar, essas coisas... Mas se a senhora pudesse dizer assim, por que existe ainda essa distância entre a população de modo geral, né, mesmo se tem esse trabalho com isso, aqui, quais são os fatores principais que acontece isso? Por que não existe essa intermediação, esse relacionamento, ou é um processo histórico que ao longo do... Eu acho também que, acho que uma das coisas, né, importantes, assim, para se pensar, é também que muitos investimentos e muitas verbas, né, por exemplo, o setor cultural é o que mais, em geral, sofre. Sofre, né. Então, também se precisa de recursos. Acho que há uma vontade, há planejamento, acho que precisa-se também de planejamento, de se pensar como executar essas ações e como pensá-las, né, qual é a melhor maneira, né, porque ela também se faz em diálogos, né, não se faz isoladamente. Então, acho que um, né, acho que a gente tem que manter, né... Trabalhar essa série, né. As ilhas e... São várias ilhas se encontradas, para construir em pontes. Isso mesmo, conexões, isso tudo, né. Acho que as conexões, que é algo tão do nosso tempo, né, necessita ser assimilado por todos, né, nesses processos. Em relação, professora, a qualidade, a capacitação profissional, vamos dizer, das pessoas que trabalham nessa área, como é que é a situação atual, de um modo geral, mas também aqui na nossa região? Você fala em relação aos museus. É, aos museus, as pessoas que trabalham, estão preparadas, quem compõe, e se elas estão preparadas, por exemplo, para receber, já que nós queremos, vamos dizer, que haja um fluxo maior de pessoas, uma participação maior da população, esse museu está preparado, a população não, mas aquele pessoal que está envolvido nos museus, está preparado para receber? É, quantativamente, né, de forma quantitativa, ela, na verdade, há ainda deficiências, né, nesse sentido. Sim. Né, de capacitações, acho que é uma coisa até muito boa que se tenta investir. Por exemplo, semana, né, de museus, se investiu em convidados que depois, né, foram dar consultorias, foram, então, e deram palestras, e essas palestras, esse conjunto de palestras, esse conjunto de debates, isso também vai ajudando no processo, né, de formação. Existem cursos, por exemplo, no museu, para museus de arte, existem cursos, né, voltados para arte, tanto, né, na Universidade Federal, como na Unama, né, como na ESMAC, quer dizer, você tem cursos de arte que estão, vamos assim, que também trabalham essas questões, né. Eu tiro até pela, por exemplo, existe o curso de museologia aqui em Belém, né, e isso já é uma grande fonte para que... Quer dizer, forma profissionais, sem dúvida, para ajudar na formação. E na constituição dos museus, a gente não tem, por exemplo, claro, na parte do restaurador, mas já tem restauradores que já foram formados e que estão, na verdade, na própria prática, também formando outros. museus, mas você tem, então, pessoal de história, né, que também contribui, por exemplo, você tem uma diversidade de museus aqui em Belém. Sim. Até foi dado, como, vamos assim, tipo, uma estatística de que no norte é o lugar onde tem menos museus, mas Belém é a cidade que mais tem museus, né, dentro do... Quer dizer, para entender melhor, a região norte é que tem menos museus. Menos museus entre todas as regiões brasileiras. Mas, em compensação, Belém é o que tem mais, que agrega um número maior de museus. Agora, pensando no Pará, por exemplo, tirando Belém, como é a situação, não sei se a senhora tem conhecimento da situação do estado do Pará e da Amazônia como um todo também. Eu não sei da Amazônia como um todo, mas eu sei que, né, já alguns municípios têm, né, os seus museus, né, inclusive Cametá reinaugurou, né, foi para o Maúma, ele tinha um museu num prédio, já conseguiu um prédio maior, para umas condições melhores, quer dizer, então você encontra outros museus nos outros municípios, não em todos os municípios, né, mas em alguns municípios. Acho que, se eu não me engano, já foram cadastrados 44 museus. Museus, fora de Belém. Belém, junto, eu não sei, se contando Belém. Se contando com Belém, isso é bacana, a gente aproveita. Agora, mais ou menos é isso, Dades, eu não sei se eu estou bem certa. Manda um abraço também para todos vocês que nos acompanham nas cidades onde tem o museu. Então, procurem valorizar a presença do museu na sua cidade, cobre dos órgãos públicos, cobre das autoridades constituídas ali naquele município, a importância do museu, porque retrata a arte, retrata a história do seu município, da sua, da vida, da caminhada do seu município, né, eu lembro Bragança, Capanema aqui, várias cidades que têm toda uma história para contar. Ah, muitas histórias super importantes, né. Então, eu acho que, então, você já tem, ah, né, um número e tipos de museus diferentes, né, que você tem. E, então, você tem profissionais, já, mas, né, que cada vez se dedicam mais a isso, né, ao estudo mesmo dos museus. Tem, né, com o curso de museologia, e você já tem museólogos, né, no lugar, ainda em pequena quantidade, né. Mas o que faz o museu é o museólogo e mais outros profissionais e acho que é uma forma também de se trabalhar, vamos dizer assim, interdisciplinar no sentido de que são necessárias também outras áreas do conhecimento para você fazer esse intercâmbio. Isso é interessante, porque, imagine, como a senhora dizia mesmo, muitas vezes os nossos museus aqui em Belém estão, né, em locais históricos que contam a história, pensa no Museu de Arte Sacra, no Museu do Estado, quer dizer, são museus que também o local ali, então precisa que tenham conhecimento, esse museólogo ou essas pessoas que compõem aquela instituição ali, tenham conhecimento para poder agregar mais e para poder convencer, vamos dizer, através do conhecimento as pessoas que chegam ali, né. Com certeza, quer dizer, então é, é, então eu acho que, claro que sempre em formação, a gente está precisando sempre de formação, né, quer dizer assim, então esse investimento, né, desse conhecimento que a gente precisa estar em constante, né, atualização, né, eu acho que é uma necessidade. A senhora como estudiosa, também como professora, nota por parte do meio acadêmico, por parte dos universitários, as pessoas que estão entrando nessa área, esse desejo, essa vontade de conhecimento, essa vontade de trabalhar para poder justamente servir mais a sociedade ali naquela região, aqui no Estado do Pará, no caso. Eu sinto, assim, que a universidade também é um outro, né, local, inclusive para se pensar, né, várias coisas sobre o museu, e eu acho que cada vez mais se expande esse pensamento, né, que se vê o museu como também, né, um outro local também de trocas educativas, troca de conhecimento, de, então eu acho que, vamos dizer, um grande parceiro, sem dúvida, é a universidade, que ela pode fazer, né, e pode, ela mesmo tem o seu museu, né, existe o museu da universidade, né, que é o museu da universidade, que é um museu dedicado até à arte, que, né, veio, está vindo, assim, dentro de um processo também importante, né, de, que restaurou, está num prédio também, né, histórico, e ele tem... Quais são os temas? O que é que a academia hoje debate nesse campo, professor? Assim, quais são as exigências da academia? Quais são os maiores questionamentos, vamos dizer, em relação a esse tema? Acho que nesse tema, primeiro, acho que, assim, é justamente um processo importante, né, que está associado a um processo, né, de pesquisa, a questão, né, de acervos, coleções, quer dizer, isso tudo que são, vamos dizer assim, a alma de um museu, né, então isso tudo são temas, né, o próprio processo, né, de conservação, de restauração, né, do que se tem, desse bem que se tem. Então, você pode discutir, né, essa questão, vamos dizer assim, museológica por vários ângulos, né, então você tem esse campo, vamos dizer assim, do que pode ser colocado, dependendo do ponto de vista que você, né, vai discutir, você pode discutir curadorias, você pode, né, discutir obras, você pode discutir a história, né, da arte brasileira, da, da, por exemplo, a Casa das Onze Janelas tem um acervo de arte contemporânea e de arte moderna. Então, você, ali, você tem contato com obras, porque se faz também exposições do acervo, se faz exposições de artistas que estão, né, jovens artistas ou artistas que já têm uma trajetória e você pode conhecer a trajetória desse artista, conhecer, por exemplo, no caso, estou falando da Casa das Onze Janelas, conhecer, né, a história da arte. Isso é interessante, já que falou sobre isso, um pouquinho dos museus, né, quais são os principais museus? Quem está nos acompanhando, certamente, a gente tem, né, aqui, todo o estado do Pará que nos acompanha, mas também os estados vizinhos, vários estados vizinhos, são sete estados que compõem aqui, que acompanham a programação da TV Nazaré e acompanham, eu agradeço muito o diálogo aberto, eu sei que as pessoas acompanham com muita frequência. Quais são os principais museus? O que é que a senhora diria um pouquinho desses mais expressivos, aqueles mais destaque? Eu não te diria que seriam mais expressivos, né, mas tem, por exemplo, o Museu Gilde, pela história que ele tem, é um dos mais antigos museus, né, daqui. Daqui, sim. Tem o Museu da Universidade que está ligado à própria, né, Universidade. Tem o Museu de Belém, né, o Museu de Arte de Belém, que também é ligado, vamos dizer assim, à Prefeitura. O Estado tem um sistema integrado de museus, ele tem um gerenciamento, né, vamos dizer assim, que é, ele tem um núcleo, que seria esse sistema, que agrega vários museus de tipologia diferente. Como é que funciona esse sistema integrado? Ele tem uma gerência geral, que existe uma gerência de todos esses museus, apesar de que cada museu tem o seu diretor. Mas você tem, por exemplo, a Coordenadoria de Documentação e Pesquisa, que ela é de respeito a todos os museus. Então, isso é ter um gerenciamento, vamos dizer assim, sistêmico. Então, você tem também uma Conservação e Restaura, que é sistêmica. Então, você tem essas coordenadorias importantes, que compõem um museu sistêmico. Mas cada museu tem o seu diretor, porque ele tem... Cada museu tem a sua particularidade, mas ao mesmo tempo se debate, se confronta... E se coloca dentro desses outros profissionais que vão contribuir. E tem sido uma experiência positiva. É positiva, mas ela é uma experiência de informação. É uma encaminhada ainda. É uma encaminhada, né, que isso exige discussões, isso exige, né, todo, mas é uma forma, inclusive, hoje nós tivemos, né, uma consultoria com a doutora Cristina Bruno, e ela, na verdade, nos deu um apoio, ela é da USP, e é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande dentro dessa área, e ela, por exemplo, também acredita nessa forma sistêmica, e até, vamos dizer assim, o governo federal pensa nessa forma de ver os museus de uma forma sistêmica. Então, isso é um dado, né, importante, mas é um dado que está também, cada vez mais, tentando entender e melhorar, né, essa forma de trabalhar, mas é uma forma que implica em melhor economia, inclusive. Já que falando nos museus, a senhora trabalha no Museu da Casa das Onze Janelas, né, Você poderia dizer alguma coisa, como é que tem sido esse trabalho, quais são as características dessa casa de cultura, vamos dizer assim? É, na verdade, quer dizer, eu já falei um pouco que ele tem, né, o seu acervo de arte moderna e contemporânea, né, então se trabalha muito, se tem um edital, até o edital de pautas, né, já está aberto, e ele fecha, né, em 29 de junho, Ele é aberto, né, tanto para o artista, que não só o artista, vamos dizer assim, do Pará, mas pode ser aberto para o Brasil todo, ou curadores que possam apresentar projetos, então isso vai ser analisado por uma comissão, e a comissão vai, vamos dizer assim, escolher, né, quais os artistas contemplados, usam os curadores para fazerem exposição nas salas, né, Gratuliano-Bibas e na sala do Laboratório das Artes, né. E, por exemplo, no caso das Onze Janelas, você tem uma parte embaixo, que é da sala Rui Meira, que tem, que ali você visita, são só obras do acervo, e você tem um eixo, que são três eixos, que é da história da arte, da educação e da preservação. Lá mesmo você pode ter oportunidade de ver uma reserva técnica, que é um trainé, onde se guardam as obras, as mapotecas, que são instrumentos de guardar obras, né, que são mobiliários de guardar, com as obras dentro. Então você pode abrir, ver, conhecer, é aberto ao público. E é aberto ao público, as pessoas, qualquer dia, qualquer hora, para quem está nos acompanhando. Os museus, eles abrem de terça até domingo, né, só fecha, ele só é fechado na segunda, que precisa fechar, porque para fazer a manutenção, é, para fazer a manutenção. Então, por isso que eles fecham na segunda-feira. Mas, por exemplo, esse lugar é um lugar que, aí você tem também lá dentro mesmo, uma biblioteca, que você pode consultar, olhar, ver, né, não só as obras que estão lá, porque uma vantagem dos museus é você poder ver, né, quer dizer, é muito diferente você ver impresso e você ver a matéria mesmo. A matéria mesmo, isso sem dúvida é... E nesse último período lá, o museu tem colocado em evidência essas obras modernas e contemporâneas? É, nessa exposição, sim. Nas outras exposições que são nas salas de cima, aí você já vê, são exposições que modificam a cada dois meses, ou a cada três meses, aí são... Dependendo do... É, aí são ou parcerias que se faz, né, ou dependendo, assim, ou o nosso acervo, o acervo, por exemplo, de um colecionador particular, que aí a gente torna público. Então, junto com isso, tem, né, as ações educativas. E tem sido visitada, tem sido acompanhada. Isso, isso. Legal. Você não vai dar uma pequena pausa. Para você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural, e retorna logo em seguida para o terceiro e último bloco, conversando sobre a importância dos museus. A gente vai falar um pouquinho no terceiro bloco sobre a Semana Nacional dos Museus, tá ok? Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora no terceiro bloco. Você que acompanha os dois primeiros blocos, a gente está conversando sobre a importância dos museus. O museu, um pouco de arte, um pouco de história, um pouco de memória. E a nossa entrevistada é a Marisa Bocásio, que é diretora do Espaço Cultural das Onze Janelas, que está nos falando um pouquinho da realidade, da importância desse instrumento, né, de educação também, instrumento de cultura, instrumento de arte, que são os museus. Vamos falar um pouquinho da semana. Esse ano se celebra, já existe já há dez anos, essa Semana Nacional dos Museus. Qual a importância de uma semana? Por que se escolhe uma semana para privilegiar o tema museus? E como é que nasceu essa ideia e como é que tem sido esse desenvolvimento? Na verdade, eu acho que ela é muito importante justamente para se pensar os museus, né, pensar o museu em si, pensar a sua difusão, pensar a forma, né, de, vamos dizer assim, de ampliar esse público, de aproximar, que são formas da gente pensar os museus e a gente tendo uma semana que nos integra a todos, né, todos, então todos aqui no Brasil estamos reunidos nesse dia, né, quer dizer, cada um pensando e tendo um tema para pensar. Então é escolhido um tema e a gente pensa em função desse tema a programação que se vai desenvolver. E isso também aproxima os museus para discutirem as suas questões. Esse mesmo tema é debatido em todo o país. Todo o país, isso. Então você tem esses temas, né, para ser debatido. Sim. Então ele, aí, isso aí é uma forma que nos integra e tem, ele tem sempre... Uma caminhada já há uma década, né? Isso, você já espera essa semana e já se prepara para essa semana, né, então isso, e, por exemplo, no caso nosso, nós fizemos uma... Porque todos os museus pensam as suas programações, né, no caso do Sistema Integrado de Museus, ele foi pensado junto com a Universidade Federal do Pará, principalmente por meio do curso de museologia. Então houve uma integração, né, vamos dizer assim, quem coordena o curso é o Tadeu Costa, Então ele se aproximou da Carmen Kau, que é a diretora do Sistema, e fez, né, essa programação, que também no nosso caso, né, a Deysiane Ferraz, que é a coordenadora da documentação e pesquisa, agregou também, né, vamos dizer assim, que foi quem coordenou essa parte, então foram reunidos para se pensar essa programação. Certo, interessante. O tema desse ano é Museus em um Mundo em Transformação, novos desafios, novas inspirações. Como é que foi trabalhado esse tema? Quer dizer, acho que cada um foi trabalhando dentro dos seus interesses, pensando esse mundo que se vive, né, que é um mundo realmente em transformação, cada vez mais ágeis, essas transformações, né, porque você tem as nossas aproximações, os locais, inclusive, né, essa mobilidade que se tem. Então, como pensar, né, por isso cada vez mais se distanciar, né, da ideia de um museu estagnado, parado, né, só no passado. Só no passado, né. Isso, né, cada vez mais... Existe até aquela expressão, o pessoal diz, que passado é museu, não sei o que quer dizer. Isso, quer dizer, isso. Não representa a realidade, né. De jeito nenhum. Então, por isso mesmo, ainda mais no mundo em transformação, não se pode pensar mais num museu dessa forma. Certo. Então, isso já é um tema que, né, que nos ajuda e contribui para se pensar, né, dentro dos vários campos mesmo que o museu traz, a atuação que se pode ter pensando esse mundo. E como é que está a programação aqui, aqui no estado do Pará, em Belém, em modo particular, dessa semana? É, principalmente nessa semana que foi programada na parceria, né, do SIM com a UFPA, que já houve todo um dinamismo que foi pensado, por exemplo, desde o dia 14 que se abriu, né, a exposição, né, a exposição, né, a semana de museus. E nessa semana de museus você teve, né, desde a abertura, por exemplo, uma exposição do Manoel Pastana, com aquarelas, né, do Manoel Pastana, onde tem também umas peças arqueológicas e que teve, que foi aberto, no nosso caso, no Museu do Estado e teve um coral também que se apresentou nesse dia. E agora a gente está tendo também uma exposição lá no Mangal, né, que é a arquitetura dos rios. Ah, interessante. É, que o diretor é o Emmanuel Franco e ele que, né, pensou essa exposição nesse diálogo que o Mangal fica bem... Mangal é um local ali bem... O local bem, né, próximo, o rio... Acolhedor, né? As amingas, né, propício, é. Então, tem o Museu da Navegação, né, lá, que ele coordena, dirige. Então, ele pensou essa exposição e fora o que teve de workshop, de debates, né, junto debates, mesas redondas, palestras, tudo isso fez parte, né, então isso também você já tem uma ideia, né, que o museu não teve só exposições, né, mas teve também a apresentação... É um conjunto de... É um conjunto que está, né, e ele vai até o dia, que é 18, né, e depois, acho que ainda tem no dia 20, uma apresentação no Museu de Arte Sacra. E como tem sido a participação do público, da população, de modo geral, nessas várias atividades, nesses vários... Tem, acho que tem tido uma boa participação, né, mas a gente também até está pensando porque foram muitas ações conjuntas, inclusive algumas aconteceram na própria Universidade Federal, né, outras aconteceram nos museus, né, diferentes, né, tiveram ações, até projeções de filme que o Museu da Imagem e do Som, né, proporcionou. Então, houve também, assim, às vezes a gente queria participar, né, de um e de outro, não podia, tinha que optar, né. Então, é também, vamos dizer assim, a desvantagem de você ter uma programação intensa. Agora, preparar uma semana assim exige um investimento, exige... Como é que os órgãos, como eu posso dizer, o governo estadual, o governo municipal, tem trabalhado isso? Eles sentem essa responsabilidade, sentem a importância de valorizar um empreendimento como esse? É, eu vou te falar assim, não posso falar muito, assim, dos outros órgãos, no sentido que eu não sei exatamente a realidade. No nosso caso, de formar essa programação em conjunto, em parceria, a vantagem de um processo em parceria é de você dividir, né, dividir espaços físicos, dividir também despesas, né, então as despesas, elas foram, né, divididas entre a Universidade e o Sistema Integrado de Museus. Então, isso facilitou com que a gente trouxesse algumas pessoas, né, importantes dentro dessa área. E isso só foi possível também por essas parcerias, né, que isso também nos ajuda. Sim, isso é interessante. Agora, um elemento que a senhora falou aí durante a entrevista, desses editais que são publicados para as pessoas que se interessam em divulgar alguma coisa, ou apresentar mesmo uma exposição, ou apresentar coisa, como é feito esse processo? O que é que são só artistas representativos, pessoas importantes que têm? Como é que muitas vezes as pessoas que não são conhecidas têm um material, têm condições, têm fontes importantes que possam expor, que possam colocar em comum, socializar? Que tipo de critério existe para... É, você tem, né, por exemplo, dentro desse edital, você tem todas as regras, né, que você necessita, mas, por exemplo, esses editais, ela não fecha, né, dizendo é esse ou esse tipo de artista que precisa, né, ela te dá, é necessário um dossiê, é necessário, nesse dossiê apresentar o projeto, o que é que você tem, né, como é que você solicita uma exposição, o que é que você quer expor, né, Então você precisa mostrar, né, as imagens, isso tudo tem especificado dentro do edital, né, mas ele é aberto, né, não é... O que vai, vamos dizer assim, decidir também é aquilo que é mostrado, né, para uma comissão, né... O material que existe, que a comissão faz uma avaliação. Por isso que, por exemplo, né, para a gente não fazer, por exemplo, é um museu que escolhe, não, é uma comissão formada, né, por pessoas, né, do campo, da área, da arte, que vai, né, decidir os projetos que serão aceitos, porque tem, né, o ano, né, tem pouco tempo, então você tem que fazer... Tem um calendário que é restrito, é, sem dúvida. Aí você tem que escolher o número X. Por exemplo, a senhora tem acompanhado desde 2008, a senhora falou antes, essa questão dos museus, das exposições, o que é que tem que ser caracterizado mais aqui no estado do Pará em relação à exposição? Se tivesse de colocar em evidência, certamente são coisas múltiplas, mas alguma coisa que vem mais em evidência, o que é que tem sido? É, eu posso te falar principalmente assim, né... Certo, da experiência, né... Eu já estive em 98, depois, né, parei e me retornei agora também. É o seguinte, então, em termos de arte, você tem, por exemplo, no Pará, um campo que é muito, vamos dizer assim, legitimado no Brasil todo, que é a fotografia. Sim. Assim, os fotógrafos do Pará, eles são muito conhecidos, né, eles são muito respeitados da sua forma... Eu falo a fotografia em sua forma geral, né, desde a documental até a forma mais expandida que a gente fala de fotografia, que é aquela que está bem aliada, né, ao campo, vamos dizer assim, artístico, de proposições diferenciadas, né, assim, vamos dizer assim, que faz também... faz fotografia, vídeo, né, o vídeo é algo que está, vamos dizer assim, iniciando, começando a ter um campo maior aqui, né, que teve até o primeiro salão, o Shumu Quiz, né, que foi voltado para a área de vídeo. É outro aspecto interessante esse, que é a questão da tecnologia, né, como é que, quer dizer, a tecnologia, daquilo que a gente acompanha, daquilo que a gente observa, tem ajudado também a aproximar, principalmente as novas gerações dos museus, essas várias linguagens, né, que se encontram ali no museu, como é que a senhora vê a importância da tecnologia nesse trabalho de aproximação e de valorização e expansão do museu, né, como conhecimento? Por exemplo, no museu de tecnologia, acho que isso é fundamental, né, quer dizer, que ele tem que ter. Nos outros museus, aí, eu acho que ele pode ser uma outra ferramenta de ajuda, né, não a principal, assim, né, porque... e também porque vai depender muito do tipo, né, de museu, que você está mostrando da necessidade que ele vai apresentar de ter ou não, mas você pode usar, por exemplo, algumas tecnologias como recursos, né, até educativos, né, e ele vai ter um lugar. Eu acho que, né, a tecnologia é algo super importante na vida da gente, mas a gente também tem que ter, saber usar esses instrumentos, né, saber selecionar, quer dizer, a internet está aí e é, nossa, ela nos aproxima de lugares, né, que a gente nem pensava se aproximar, né, ela tem uma quantidade de informação inimaginável. Então, se você tem toda essa oportunidade, né, e esse, né, mas você tem que também, você, como você está lidando com muita informação, você também tem que aprender a selecionar essa informação, né, é a mesma coisa, os instrumentos, a gente tem que também saber para que eu vou usar aquele instrumento. Porque são instrumentos que valorizam, pensar na iluminação, na colocação, no espaço, quer dizer, são vários elementos que formam o conjunto, né. É, esses recursos são os outros recursos que também eu vou saber como usar, para que é o que eu quero usar e em que momento eu quero usar. É verdade. Porque isso aí vai me dar uma outra possibilidade, né, quer dizer, não usar a luz por usar a luz ou só porque ela tem um efeito, ou um grande efeito, né, que a tecnologia nos dá a oportunidade de usar vários efeitos diferentes, né, que é o que eu quero, né. Primeiro é o que é que eu quero, o que é que eu tenho, o que é que eu quero fazer com aquilo que eu tenho. O museu também, em muitos locais, a gente veio muito na Europa, mas aqui também, tem ajudado no trabalho do turismo, do incremento do turismo, da participação do turismo. Como a senhora vê essa relação entre museus e o turismo, né, porque a gente falou em investimento, falou em educação, falou em coisa, mas existe também esse elemento de atrair, né, por exemplo, aqui em Belém, nós estamos aproximando dos 400 anos da cidade e a cidade se coloca em evidência também como deve se preparar também nesse aspecto. E existem muitos museus, muitos locais que são considerados que atrai a população, que atrai o visitante, que atrai o turista. Como a senhora vê esse relacionamento? Acho que a gente tudo tem que ver com um processo também, a gente tem que refletir e pensar sobre ele. Muitas dessas ações, dessas considerações voltadas ao turismo, os museus têm ajudado na imagem da cidade, na imagem que você quer melhorar da cidade, né, Bilbao é uma cidade que foi escolhida, né, botaram o Museu Guggenheim lá também para ajudar, né, a levar pessoas, né, para aquela cidade que, vamos assim, que não tinha atrativos e você acaba indo só para conhecer ou para ver o museu. Quer dizer, então eles estão nessa relação... Isso, quando eu falo do Louvre, quer dizer, já é um ponto de referência, né. É, ou, né, então você tem vários museus que dão a referência daquele lugar. Daquele local, né. O Museu na Holanda, né, do Van Gogh, quer dizer, você tem essas relações. Na própria Espanha, os vários artistas. Isso, eu acho que isso também ajuda, né, e a gente, né, é lógico que isso conta no processo econômico e que... Agora, ele não é o principal, né, eu acho que ele é algo que pode auxiliar, pode contribuir, né, eu acho que o turismo também pode contribuir, mas ele não é o principal, né, o principal é como a gente lida com esse conhecimento que a gente quer difundir cada vez mais e que ajude a população também a pensar. Principalmente a população local, né, que tenha conhecimento, porque muitas vezes são as pessoas de fora que vêm, que valorizam, e muitas vezes a população local talvez não tenha essa facilidade de acesso, essa facilidade, ou não tenha o conhecimento da facilidade de acesso que hoje existe, né. É, eu acho que é abrir, né, cada vez mais para essa facilidade, acho que de acesso, de você ter acesso a isso e de você também ter orgulho disso, né, no sentido de que é seu patrimônio, né, é um patrimônio que diz respeito, né, a todos nós, né, a população e que é um bem no seu lugar. Sim. Quando fala em integração também, a senhora falou da integração aqui, dessas várias realidades dos museus aqui, mas o Sistema Nacional de Museus, como é que é feita essa integração? Existe ou, não, cada um caminha em processo? Ela ainda está em processo, ela está, eu acho que assim, é uma coisa para ser pensada, como ela é algo, né, para se pensar como, quer dizer, existem, existem já, né, algumas diretrizes, né, algumas diretrizes, elas existem, né, e a gente tem que estar integradas, né, integrado com essas diretrizes, mas você, na prática, você ainda precisa, né, de discussões maiores e de ver como vai ser estabelecidas essas relações. Mas existe essa preocupação? Existe, existe. O Ministério da Cultura tem trabalhado? Existe, tem trabalhado. Acho que isso, né, tem trabalhado sim, tem buscado pensar esses processos, acho que ele investiu, inclusive, vem investindo bastante nessa relação dos museus. Interessante. Acho que é um investimento bom que o governo federal também tem feito. Interessante. Estamos quase chegando no final, né, não sei a quem está nos assistindo, tanto aqui na cidade de Belém, mas em outros locais. Se a senhora tivesse de sugerir, dar algumas dicas, vamos dizer, importantes para aproveitar mais do museu, para conhecer mais do museu, mesmo que uma pessoa que está nos acompanhando, que talvez tenha poucos elementos, não conheça, como despertar esse interesse? Que sugestões, que dicas você dá para quem está nos acompanhando agora? Talvez, assim, acho que a melhor forma é você, primeiro, não se inibir pela suntuosidade que alguns prédios possam ter. Entrar nesses prédios, né, visitar, olhar, né, ver, perceber o que é, né, aquilo que está sendo mostrado, perceber aonde está sendo mostrado, né, por que ele pensa que aquilo está sendo mostrado, a partir do seu próprio pensamento, chegar a pensar aquilo que está, que ele está se relacionando. Que está se relacionando, né, isso é interessante. Isso é uma das formas, né, então, aquele que, por exemplo, não tem poder aquisitivo, pode ir numa terça-feira, ou então, né, formar um grupo, agendar esse grupo, que aí não, né, os grupos, né, que são agendados via comunidade, associações, associações de bairro, tudo isso pode, né, solicitar, isso mesmo, todos esses, né, escolas, isso, tudo pode, né, agendar, que aí ele tem um agendamento sem pagamento em qualquer dia, né, porque todos esses grupos, né, sejam de idosos, sejam grupos de associações, eles podem agendar sem pagar. Sem pagar, certo. Não precisa ser necessariamente naquele dia, basta que agende... Agende um dia para ele ir, não precisa ser na terça-feira, pode ser no outro dia. Aí ele tem que, né, telefonar para agendar, esse, né, nos museus que tem esse sistema, né, que é a ação, a própria ação educativa, ela promove essa visita junto com os mediadores, que preparam, inclusive, não só a visita, mas podem preparar uma oficina, aí é algo que vai ter que ser conversado, né, com os educadores. Isso é bom, olha, é um bom, uma boa sugestão para você, para o seu grupo, para as pessoas da sua comunidade, e quem sabe é importante, né? Isso, isso mesmo, é importante. Isso é importante. Professora, eu queria agradecer mais uma vez, desejar sucesso, talvez o telefone, né, no espaço das 11 janelas, como é que se comunicar... Seja um ponto de partida, pode ligar, que aí, é, porque eu, agora eu perdi, né, esqueci do número do educativo, está na sua tela aí, 4009-8825, se quiser mais informações com a professora Marisa Mocásio, você pode se dirigir no Espaço Cultural Casa das 11 janelas e lá pode conhecer mais, é um, vamos dizer, uma porta de entrada também para conhecer outros museus. Isso mesmo. Deixa uma palavra final que eu queria dirigir aqui, nos acompanhou durante essa hora. Ah, eu vou esperar vocês todos, não só no Museu da Casa das 11 janelas, mas também nos outros museus, que estão, um, inclusive, um é perto do outro. Olha aí, é, ali é um espaço que, né... É, um espaço de vários museus. Vários museus. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência e pela preferência. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.